Olá, futuros servidores! Nesse vídeo eu quero te fazer um convite. Se você vai prestar o concurso do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, quer fazer uma boa redação, no curso que eu vou lançar, eu vou ensinar para vocês como fazer uma boa redação, o que você deve, o que você não deve fazer orientações, dicas. Esse curso vai ser voltado tanto para a parte técnica, certo? A gente vai ver o perfil da banca, eu compilei todas as questões que eu achei da banca Quadrics para mostrar para vocês o perfil da banca. Estou aqui tentando procurar o espelho de correção, que inclusive no curso eu vou explicar para vocês o que é o espelho de correção, explicar como é que eles corrigem a prova, que você deve se preocupar bastante com o conteúdo, se tratando da banca Quadrics. Eu vou explicar como é essa pontuação desse esquema. Eu também vou ter uma parte aplicada, como o conteúdo vai ser específico da psicologia, a gente vai pensar juntos em temas que podem cair na sua redação, de acordo com o conteúdo do edital. Então, eu quero fazer essa parte mais prática também. Vocês vão ter direito a duas correções de cada aluno, certo? Eu vou focar na parte do conteúdo, que é a minha área da psicologia, mas eu como professora tem um dever de, caso eu veja lá algum erro de português, seja de ortografia, seja de regra gramatical, vou identificar esse erro para você, certo? Tirar ali alguma pontuação e você prestar atenção nisso, certo? Eu não vou explicar gramática, ortografia, nada disso, certo? O conteúdo vai ser voltado para a parte da psicologia, tá bom? Então, espero vocês lá. Tchau, tchau!